Olá! Quer aprender a fazer esse joguinho de xícara? Bem delicado, quer? Então vem comigo, eu sou a Rosana Limites e você está no canal Atmirar, que vem! Bom, gente, eu peguei um pedaço de amarelo, misturei com um pedaço de massa marrom e aí ficou esse tom amarelo queimado. Aí vou fazer nossa xícara com ele, tá? Olha só, sova bem a sua massa, bota no meio da mão e faça esse movimento aqui, que vai fazer a bolinha, certo? Fez a bolinha? Agora você aperta. Pode apertar. Vamos abrir um pouquinho essa massa. Ó, vou abrir um pouquinho com o rolinho. Não vou pouco, tá, gente? Não abro muito, não. Abrir. Agora você quer que ele fique no formato da xícara, você pode pegar algo que seja redondo, que tenha um fundo redondo, eu vou pegar aqui uma esteca que eu tenho. Olha só, eu tenho essa esteca aqui e vou fechando essa massa em volta, tá? Vendo que eu fechei a massa em volta? Agora eu vou fazer isso daqui. Por quê? Ela vai ajeitar essa massa, ela vai ficar mais certinha. E ela vai abrindo um pouco mais. Fez isso, gente? Olha o jeito que ficou aqui. A gente vai cortar em volta dessa beirada. Você pode cortar aqui com a tesoura, mas depois você vai ter que fazer um acabamento melhor. Ou você pode cortar com estilete também, que fica muito melhor, tá? Como, Rosana? Aqui. E fazer essa marcação assim, ó. Tá vendo? Vai cortando, vai virando, vai cortando. Até encontrar aqui o outro lado. Olha o jeito que fica cortado. Ainda não está certinho, mas fica melhor do que o que a tesoura. Dessa forma, você consegue cortar melhor com a tesoura. Você vem e ajeita as rebarbas assim com o dedo. Pra diminuir o processo que você tem que fazer pra fazer acabamento. Pronto. Feito isso, eu vou pegar aqui minha esteca. Ou você pega aí, se for um lápis, se tiver aí na sua casa. Você vai fazer o mesmo processo assim de rolar, tá? Rolei. Vou ajeitar as rebarbas. E vou fazer um fundinho pra esse nosso copo. Vou pegar aqui, ó. E vou dar uma apertadinha aqui na bancada. Porque ela vai ficar com um fundinho quadrado de xícara. Pra ela não ficar dançando. Tá? Faça isso e deixa secar. Verifica se a rebarba em volta da xícara tá bem terminada, bem certinho. E coloque pra secar. Secando, nós teremos outra xícara. Assim. Essa aqui tá mais fina. Lembrando que ela perde líquido, tá? Ela perde água. Quando você... Quando você... Quando ela seca, a massa perde água. Então, ela vai ficar mais fina mesmo. Restante de massa que me sobrou. Vou sovar. É preciso sovar novamente. Vou fazer... Coloco na mão, vou fazer bolinha. Depois que eu fizer a bolinha, eu vou fazer isso aqui. Rolar pra frente e pra trás. Porque ele vai virar uma salsichinha, tá vendo? E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma achatada. Porque eu preciso fazer a alça da minha xícara. Olha só. Eu fiz isso aqui. Tá muito grosso ainda pra fazer a alça. Então, eu vou machatar mais. Olha aí. Ficou uma espessura mais fininha agora. E eu vou pegar uma lâmina de estilete. E vou cortar a alcinha fininha. Cortar duas tirinhas fininhas. A primeira eu descarto. Porque a primeira, ela vem e fica toda torta, né? E a segunda, eu utilizo. Aí, você vai utilizar quantas você precisar aí, tá bom? Faça assim pra dar uma... Ajeitada na rebarba. E vamos colar. Corta a primeira pontinha dessa tirinha. Pra ficar bem certinho. Coloque um piquezinho de cola aqui na sua xícara. Onde você vai colocar a alça. Coloca, segura um pouquinho. Pronto. Segurei um pouquinho. Agora, você vai precisar de uma esteca pra apoiar aqui, pra virar. Esteca, agulha de tricô, se você tiver aí, tá bom? Vou utilizar aqui a agulhinha. Vou fazer isso aqui, pra dar uma firmada maior. Viro aqui. Ajeito aqui, pra fazer a curva bem bonitinha. Corta o tamanho que eu preciso. Ó, medi aqui, tá vendo? Corta o tamanho que eu preciso. Ajeito aqui o final. E aqui no meio, ó. Eu abro mais com a pontinha da minha... Da minha agulha. Pode ser com palito de palitar dente também. Pra você fazer esse processo aqui, tá? De abrir e... E de colar essa alcinha. Pode ser também, dá super certo. Pronto. Fizemos a alcinha da xícara. Bem pequenininha. Bem bonitinha. E agora, Rosana? Você vai fazer essa alça só depois que sua xícara estiver seca, tá? Agora a gente vai colocar um pedacinho de massa preto, pra mostrar que é o café. Solvei a massa. Vou fazer a bolinha. Vou passar com o pincelzinho um pouquinho de água. Ou pode passar cola aqui dentro da xícara, onde vai grudar o cafezinho, tá? E a gente vai colocar a nossa bolinha aqui. Coloquei nossa bola. E vou ajeitar. Você aperta com o dedo, até imprensar. Vou pegar o cílio de alguma coisa, cabo de alguma coisa, lápis, fundo de lápis. Aqui, ó. Vou pegar um fundo de lápis. Pra ajeitar esse café. Depois, você tenta deixar o mais lisinho possível por dentro, tá? Depois você vem com o próprio pincel molhado e vai fazer isso aqui, ó. Pra tirar qualquer marca que tiver do lápis, qualquer ondulação. Tem que ficar lisinho. Isso se você quiser uma xícara com café. Você pode colocar também cola colorida, que dá super certo. Só depois que sua xícara secar. Daí você vai lá no vídeo, onde a gente fez o pratinho, o vídeo anterior. E coloca a sua xícara no seu pratinho, no seu pires. E tá prontinho. Prontinho. Ficou assim, no seu bebê. Nossa xícara, né? E eu quero saber se vocês gostaram. Se vocês gostaram. Acende pra mim. E eu vou ficando por aqui. E vou fazer pra vocês a continuação desse jogo de louça no próximo vídeo. Tá bom? Aguardo vocês lá. Um beijo. Tchau. Tchau.